A paz do Senhor Jesus, a paz do nosso Deus, esteja com cada um de vocês, Deus que te abençoe muito, eu peço que você ajude esse vídeo a chegar a mais pessoas, deixando o seu like, que é completamente gratuito, não custa nada, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, para que toda vez que eu postar um novo conteúdo aqui, você receba um aviso, uma notificação aí, no seu celular. E me sigam também no meu Instagram, e se você quiser emagrecer até 10 quilos em 30 dias, como eu, eu te apresento esse produto à base de ervas, ele é eficaz, ele funciona, fica até o final do vídeo para saber como adquirir. E também eu quero te convidar para ir comigo em uma caravana para a Terra Santa, em maio de 2024. A rota será Dubai, Egito e Israel. A Cosbel Tour tem um pacote de viagens com passagens, hotéis, alimentação, guias turísticos, tudo incluído em um pacote, em um plano, com parcelas que vão encaixar no seu orçamento. Para quem tiver interesse em ir nessa caravana bíblica internacional, entre em contato nesse número 459-8832-7071, falar com o irmão Zezinho. Os demônios, eles existem, são reais, e este é um assunto que algumas pessoas não entendem, algumas pessoas não entendem a ação desses seres, e tem pessoas que fogem desse assunto. E os demônios, assim como os anjos, eles estão em toda parte. E uma coisa que as pessoas têm que entender é que os demônios são implacáveis e muito perigosos. Eles são o oposto dos anjos, é um antagonismo entre o bem e o mal. Da mesma forma que eles são diferentes, você nunca vai ver um demônio fazendo coisas boas, só coisas ruins. E muitos cristãos não querem se submeter à palavra de Deus e brincam com as atividades demoníacas. No mundo espiritual, há um confronto real entre o reino dos céus e a força das trevas. Se você abrir os quatro evangelhos, você verá o nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele dominando e exercendo a sua autoridade sobre todo e qualquer demônio. Sobre qualquer espírito imundo, Jesus tem poder e é superior aos espíritos malignos. E Jesus não se curva quando o assunto é demônios. Ele não faz como muitas igrejas que têm medo de enfrentar o demônio cara a cara. Ao contrário, Jesus confrontou e enfrentou o cabeça das castas malignas do diabo. Os demônios são uma realidade na Bíblia e também são uma realidade em nossa sociedade atual. O mundo em que vivemos está na mão do diabo e dos seus demônios. Então, nós não podemos, de maneira alguma, ignorar as ações desses espíritos caídos. Nós não devemos dar lugar a eles porque eles são tão sagazes que eles se apresentam até como amigos. Mas eles não são amigos de ninguém. Nós devemos lutar contra eles sempre. Não existe essa coisa de demônio amigável. Os demônios, eles não têm comunhão com crentes. E o papel deles é atribular os crentes. Então, nós precisamos saber a nossa posição. Você precisa saber qual é a estratégia dele para atacar a sua vida, para atacar você. Você acredita em cada palavra desse livro? Essa Bíblia nos diz que os espíritos malignos, os anjos caídos, são reais? E tem crente que não acredita na existência pessoal do diabo e nem dos seus demônios. Se você não acredita, você não pode combater um inimigo que você se recusa a reconhecer a sua existência. A Bíblia não diz para que nós tenhamos medo dos demônios. Ao contrário, a Bíblia manda expulsar os demônios pela autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Marcos 16, versículo 17 diz, E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Quem está debaixo da autoridade do nome de Jesus, ele não terá medo dos demônios. Porque o Senhor Jesus disse, Em meu nome expulsarão os demônios. O poder de Deus é sem comparação maior que o poder do diabo. Você não tem que ter medo do diabo e nem ter medo dos seus demônios. Você não tem que sair fugindo com medo, tremendo de medo, em qualquer investida por parte deles. Jesus disse que os demônios, a morte e o inferno não podem prevalecer contra a sua igreja. Você que me ouve, não deve viver com medo do diabo, não importa o que o diabo faça. Deus pode fazer muito mais. E não importa quantos demônios se levantem contra você. Deus pode libertar você de todo o mal. Satanás quer que as pessoas acreditem que ele e os demônios não existem, para que essas pessoas incrédulas possam ser facilmente usadas pelo maligno. O tentador, ele quer que o mundo ignore os demônios, para que eles tenham acesso à vida de cada uma pessoa, de cada ser humano. Infelizmente, muitos cristãos não sabem como vencer o inimigo e os seus adeptos. Tem cristãos que não conhecem o poder de Deus. E muitos, quando se veem tentados, procuram alguém para nos ajudar, enquanto o próprio Jesus já nos deu autoridade no céu e na terra para repelir todo e qualquer tipo de espírito imundo enganador. Você, como cristão, não deve permitir que os demônios entrem em sua vida, porque Deus lhe deu autoridade e você está cheio de poder. Use esse poder que Jesus te deu para expulsar qualquer espírito opressor da sua vida. Pode ter certeza que os demônios, eles deitam e rolam felizes por saber que você não tem ciência, não tem conhecimento do tamanho do poder que você carrega. Você tem que saber administrar esse poder que Jesus Cristo te concedeu. E a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11, Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Esse versículo ele corrobora e ele nos dá certeza do poder que há no nome de Jesus. Jesus nos deu toda autoridade em Lucas capítulo 10, versículo 19, diz Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Todas as ferramentas espirituais para nós vencer no mundo espiritual, Jesus nos deu. Jesus nos deu poder. Ele não reteve nada. Ele nos deu tudo. E os demônios sabem disso. E o interessante para os espíritos malignos é que você não saiba desse poder que você possui. Porque os demônios sempre virão atrás de você com um propósito. E um desses propósitos é que você não examine os ensinamentos ou estude a palavra de Deus. Porque os demônios, eles estão fazendo que as pessoas sejam ensinadas erradas. E a Bíblia deixou claro em 1 Timóteo 4, versículo 1. Como uma pessoa ainda duvida da existência dos espíritos caídos? Se você está ouvindo falsos ensinos que não são da palavra de Deus, você está se permitindo ser atraído para longe de Deus e dando ouvidos a demônios. Uma das maiores doutrinas dos demônios é a doutrina que eles não existem. Você vê que existem até ramificações de cristianismo que não acreditam na existência pessoal do diabo e nem dos seus demônios. Você não pode combater um inimigo que você não reconhece a sua existência. Que você não acredita que eles existem. Eles existem sim e você deve combatê-los o tempo todo. Aprenda a abrir a sua boca e ordená-los que eles saiam da sua vida, do teu caminho, da tua casa, da tua família, em nome do Senhor Jesus. Marcos capítulo 1, versículo 22 ao 23 diz, Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, Mas saiu dele. Existem alguns assuntos que trazem sérias controvérsias no corpo de Cristo na igreja nos dias de hoje. E um desses assuntos é o da possessão demoníaca durante o ministério do Senhor Jesus. Jesus estava na sinagoga e o espírito imundo, clamando a ele. E alguém que diga que um espírito imploro, um demônio, não poderia estar em um ambiente limpo ou numa assembleia solene do povo de Deus ou numa igreja. Porque ele seria queimado com a glória do povo e com o fogo do Espírito Santo. Um demônio pode estar sim em uma igreja. O fato de nós estarmos reunidos em uma igreja, não significa que um demônio, ele não possa estar presente ali também. O livro de Jó nos faz entender que quando os filhos de Deus, eles vêm para se apresentar diante de Deus, que é os anjos, Satanás também se apresenta. Jó capítulo 1, versículo 6 e 7. Isso é, na verdade, assustador. Você, crendo ou não, que uma pessoa possuída por demônios possa estar dentro de uma igreja, uma pessoa possa estar com a Bíblia na mão dentro de um templo, possa ser possuída por demônios. Ir em uma igreja dizer que é crente não é suficiente. Tem que ter vigilância, porque os Espíritos não podem fazer nada na vida dos seres humanos até que eles encontrem uma porta de entrada através da própria pessoa. Porque as lanças e as setas do mundo espiritual, elas atingem e dominam as pessoas de várias formas. Pode ser através de coisas insignificantes. E quando essas setas dos Espíritos malignos, elas atingem os seus alvos, essas setas dominam e manobram as pessoas, fazendo que essas pessoas venham a agir de várias formas e maneiras. Por exemplo, um homem que estava possuído com um espírito imundo, gritou pela razão de estar endemoniado. Em Marcos capítulo 1, versículo 24 ao 26, diz que o demônio gritou no corpo daquele homem, dizendo, Ah, o que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos? Bem sei que és o santo de Deus. Nem repreendeu Jesus, dizendo, cala-te e sai dele. Então, o espírito imundo saiu convulsionando e clamando com grande voz. Todos se admiraram a ponto de se perguntarem, perguntarem entre si, dizendo, o que é isso? É uma nova doutrina essa? É porque com autoridade ele ordena e os espíritos impuros e imundos obedecem e saem? Então, você fique ciente de uma coisa que possessão demoníaca, ela é real. Não se deve subestimar essas potestades das trevas. Nós devemos estar revestidos do poder de Deus e com o nome do Senhor Jesus em nossa boca, contra qualquer meio que os demônios possam querer entrar e tomar as nossas vidas. Qualquer cristão que viva sem escrúpulos, sem temor a Deus, pecando deliberadamente, andando desordenadamente, atrai demônios para a sua vida. Então, nós devemos ser cuidadosos com o estilo de vida que levamos, para que o espírito maligno não se aproveite de nenhum de nós. Deixe a sua opinião aqui nos comentários sobre o que você achou desse assunto. Ajude esse canal a crescer, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, é de graça. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E termino mandando um abraço fraterno, na paz do Senhor Jesus Cristo, um óspero santo. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. E não sai daí, fica com o recado do irmão Rodrigo, que vai te ensinar como adquirir esse produto, tá? O link de contato do WhatsApp dele estará no primeiro comentário fixado logo aqui abaixo desse vídeo. Uou! Paz e Deus, irmãos! Aqui é o irmão Rodrigo, sou o representante do Nutrum aqui de Cianorte, Paraná. Venho apresentar para vocês esse produtinho aqui, ó. O Nutrum Emagrecedor Natural. É um fitoterápico à base de plantas que elimina entre 5 a 10 quilos em um mês facilmente. Para você que já tentou de tudo, chega de conversa. Vem com o Nutrum, que o Nutrum é top. Vai te ajudar de verdade. E olha só, para você que está assistindo aqui o canal do irmão Carlos Reinar, está meu WhatsApp no primeiro link fixado aqui na descrição dos comentários. Se você clicar e vir falar comigo agora mesmo, eu vou te dar um desconto especial no Nutrum. Vamos lá. Obrigado.